Fala galera, beleza? Estamos aqui em Valparaíso hoje, aqui com o meu amigo Helder, grande Helder voltando a treinar, né? É isso aí, devagarzinho nós estamos aí, devagarzinho sempre, sem parar. E aí um pessoal aqui de Valparaíso me convidou para fazer um pedal com eles hoje, um grupo de ciclistas. Aí a gente está aqui, chegamos cedinho, primeiro a chegar no ponto marcado aqui na Bike Mania de Sobradinho, ou Valparaíso. Sobradinho não. E aí estamos aqui esperando a galera, mas ainda está no horário, a gente que chegou cedo mesmo, Helder. É, demais, madrugou. Madrugando, mas tá bom, melhor chegar cedo do que atrasado, esperar a galera aqui. Olá, como é que você está? Oi Mani, seu... Peraí, peraí que tem que registrar. Bom dia, bom dia. Pim! Tem bota na rua, hein? Sem pisquinho, sem pisquinho. Tem a gente prestigiar, viu? Vai tirar uma fotinha. Peraí, bebê, tirou uma fotinha. Tá chorando? Tá chorando. Oh, meu amor. É emocionado. É o Eric, é o Eric. Não precisa chorar não, rapaz. É a manteiga derretida. Ele chora até com chaves em pacapuco. Chora com comercial de margarina. Valeu. Valeu, obrigado. Nada. Recupera. Você está de óculos, ninguém está vendo. Pode ir. Não, já já vai, já já. A represa vai te nos bordar. Deixa ele recuperar, deixa ele recuperar, gente. Deixa eu ver o coração. É emoção, deixa eu tranquilo. Tá entendendo o nível de ansiedade, não. Galera já chegou aí. Daqui a pouco a gente está partindo. Saindo aqui de Valparaíso. Vamos à trilha. Boa hora, né? Boa hora, né? E aí, Gabriel? Tudo bom? Tudo certo? Tudo bom. O Gabrielzinho é bem isso aqui. É um faísca, né? Faísca. Aí sim, Gabriel. Olha a galera. Al's? Minha. 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 Vai tirar a foto? Esperar os cozinheiros Os cozinheiros? Até o da mulher Aí sim Aí ó Agora vai, hein? Como é que vai ser o pedal aí, Eli? Não, vai ser tranquilo Tranquilo Vai só subir ali umas 14 vezes ali Cada um tenta E aí acabou, volta pra casa Vai morrer o coração na primeira subida Aí você acha que recuperou Tem mais um, mas você morre de novo Tem mais outra E assim vai Começando a trilha aqui Trilhinha bonita Bonita aqui, hein? Tá com piada É, a argila, né? Tá com piada É, tá com piada Pontezinha O que é que vai? Vai pra aí? Direita Direita? O que é que tem aí? É uma surpresa pro Marco É O que é que tem aí? Tem que tentar, né? Cascade solto Como é que é, Eric? Porque depois dos 100km eu fiquei meio traumatizado Lá subidinho aí é cascalhado, hein? É, então Não é fácil não A galera vinha Aí, Danny Boy Manda bala, Dom Bora, bora, bora Aí, ó Eu errei aquela entradinha É Vamos O Danny Boy sobe tudo Vai, vai subir direto Descansa um pouco e cuidado com o ombro, hein, Belém Cuidado com o ombro Não força, não Vai, vai pra dentro Isso Bora, 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 bora Aê, garoto Isso aí mesmo, abandonador Eu tentei Vambora aí Arruma a mão, aê Conseguiu, vai conseguir Vai fazer revê-lo E meu denguinho Vai, denguinho Yop Bora, bora Aê, denguinho Ah Foi o marçal de hoje Tá valendo É, perigosa É, perigosa Não pensa cada uigosa Não pensa cada uigosa É, perigosa O meu denginho É, por, Bóra, bóra. Por que tu não desceu? Ai, por que? Por que que eu não desci? Porque eu não queria... Desceu? É pra subir reto? Aí é abate coração Aí é abate coração Tchau Bora! Vamos, vamos, vamos! Isso aí, garoto! Valeu! Bom demais! Isso aí, meu garoto! Bora, bora! Busca força! Bora, moleque! Bora, Helder! A última! Boa, garoto! Só isso aí! Girir, girir! Bora, bora, bora! Tá lá em cima! Tá pensando o quê, rapaz? Ela é animada! Ela é! É líder da torcida! Os irmãos aí, ó! Vai, bebê! Vai, bebê! Não desiste! Vai, bebê! É! Bora, Eric! Grita, Eric! Grita, Eric! Grita, Eric! Bora, bora, bora! Chegando! Bora, garoto! Aí sim, hein! Aê! Bora, bora! Não para não! Para não! Continua! Até lá em cima! Aê! Valeu, valeu! Parabéns! Parabéns! Parabéns, mano! Aê, Naninho! Top! Vocês dois, né? Vem seguindo? Vem na bota? Muito bem, Jean! Parabéns, moleque! Eric! Vem na vez que eu zero! Aí sim, meu! Parabéns! Naninho vem na bota! É um aparelho! Aparelho deu força! Deu força! Tem uma vala aqui! Tem uma valesa! A CIDADE NO BRASIL Zero E essa aqui é mais difícil A galera tá ali embaixo Tem uma outra galera lá do outro lado Calma, calma Bora Bora O chapariz Olha aí, é cachê Olha o chafariz É, foi só artesiano, né? É, foi só que vai lá Vamos juntar aqui a galera Olha, vamos Vamos juntar a galera Foto de futebol É, tacante agachado Caralho, caralho Você tem certeza que foi rápido assim? Essa aí eu quero 50 reais Todo mundo olha com a nota de 50 Vai, vai parar o lanche aí Segura o acelto, segura o acelto, segura o acelto Segura o acelto Ele vai tentar subir ali, olha É onde a gente tem a foto É o mato fechado, né? Então, é Não, é porque aí nem passa ninguém Só passa o pessoal da moto Tá Vai fechado não, pode vir Só passa o pessoal da moto Olha aqui, olha Pouco técnico aí Rapaz Aqui ó Tá perguntando onde eu fui Onde eu fui no meu filho Não Não Só tem que lembrar de um novo, viu Olha a linha de gato, olha galera Olha a linha de gato, olha galera Chega bem preocupada aqui no país Vamos lá dar um pouquinho lá pra ver o que tá falando bacana lá Aquela baixada de ouro As formigas pegaram aí Pegou Formiga, velho Faz sal na frente Faz sal na frente Que graças de grande Faz sal na frente Faz sal na frente Faz sal no lado Faz sal na frente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui na cachoeirinha. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Bora, Helder. É aqui, olha lá. É aqui. Aí, agora vai, hein? Vamos lá. Vai. Vai. Uhul. Uhul. Brincadeira das crianças. Uhul. Aí, voltou. Aí, a criança. Infante. Vamos lá. Uhul. 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 Bora, viu? Uhul. Mas faltou pra fazer uma boa ação, né? Aí, galera. Uhul. 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 É o índio, rapaz. Cuidado, hein, Marconi. Aí, a galera deu grau aqui. Quantos sacos de lixo aí? Parabéns, né? Aí, ó. Olha quantos sacos de lixo. Olha quantos sacos de lixo. Esse aí, o gordinho que as regras aqui é. Foi bom. Pesado, né? Opa. Parabéns aí. É o Adriano. É o Adriano. É o índio? É o índio. Ó, Marconi já tem toda uma habilidade. Tô falando que esse trem deve ter motor. Olha o motor. Aí, ó. Olha. Bora. Não é uma gota de água. Aqui é o mesmo caminho que a gente desceu? Nem parecia que eu tinha pegado chuva. É, né? Eu acho que do lado de cá era melhor. Tem que pedra é demais. Pode ir. Parabenizar aí a galera pelo trabalho de conscientização, né? Limpando o que a galera sujou. Muito legal. Trouxeram sacos de lixo. Fizeram a limpeza ali da área toda. É isso aí. Vambora. E vamos levar todo o lixo que tava acumulado lá quando a gente chegou. Bastante lixo. É. 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 São as fãs, né? Então é amador também. Sou, sou amador? É. E aí, ó. Já andei muito tempo de cold também. Já andei muito tempo nessa marca aí, ó, cold. Cold? Eu ganhei essa linha madrinha em novembro de 2021 Não sei É bacana essa bike aí Eu vou trocar mais o K7 dela, tá tão fácil Bota um K7 maior aí, né, pra subir melhor os morrinhos Eu vou tentar fazer o Deori fechado Eu sei Bora faixa E aí galera Gabrielzinho Bora Gabrielzinho Força nas canelas Chegamos de volta Valeu Jean Bom demais Tô com o trenzinho na cachoeira, viu? É doido que eu ia fazer o trenzinho com o Eric, rapaz? Todos vão fazer o esmagado no final Trenzinho na cachoeira É amor demais, né? É a roupa motiva, né? É amor demais, hein? Pode brincar, brincadeira, né? Passamos o Marconi Tá E aí esmagal Aí se grava o pessoal ia falar E lá se foi um ciclista Gente É, foi bom Valeu Valeu, obrigado, viu? Seja bem-vindo sempre É, senão vai pegar a chuva Gente, valeu Edson, obrigado, viu? Valeu, brigadão mesmo Prazer te conhecer pessoalmente, né? Foi certinho, no dia certo Valeu Tchau Tudo bom, prazer Qualquer hora a gente marca outro aí, né? Com certeza Valeu, prazer também, viu? Tudo bom É, futebol de fim de semana É Ô, valeu, cara Hoje eu vou chegar nesse nível aí, né, Sergi? Eu chego Com certeza, vamos lá Fica aí, Sergi Um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais Vai lá Agora um vidro Fazendo declaração? Não, porque vai assim Declaração? Tamo junto, Eric Meu ídolo, né? Meu herói Se não fosse tu Estava gordo do chão ainda Era muita dor no começo Gostava onde é que eu vi Tô falando que eu aprendo muito pelo Youtube Eu vi que você tava fazendo bike fit no Olha o meu pequenino GDD Pera aí, que é a coisinha mais Ah, seu pequenino GDD Aí, ó Calma aí Parece, viu? Parece É o futuro É o futuro É o futuro de GDD Eu tô gravando a tirar o fone Porque o celular do Tia é chique Valeu, moleque Diz que a Nanda quer um desses O celular é curado, não? Silêncio, moleque Já tem o biotipo Olha a galera aí, ó Magrelinho Magrelinho, magrelinho Só eu que sou fã do Marcone Se não fosse eu, nem o uniforme tinha comprado Não É É eu que fiz a propaganda Mas é ele que não É eu que fiz a propaganda Então valeu, galera Propaganda é aula do negócio Vou voltar, pode deixar gente Obrigado aí todo mundo, viu? Obrigado a vocês que agradecem Valeu, valeu Até a próxima aí Tchau Prazer Prazer também Não, eu vou no carro com ele Não, mas é de carro Hoje é um monte de carro É isso aí, galera Treino finalizado Com meus amigos lá Agradecer ao Jean Pelo convite aí, o Eric Família Bach Foi muito legal ter pedalado com vocês Curti muito Galera toda Muito receptiva Prestativa, gente boa E é isso Em breve a gente marca outro Tchau 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 Tchau